O governo federal anunciou hoje um pacote de medidas anti-seca para os produtores de Santa Catarina. Serão 28 milhões e 600 mil reais. Entre as medidas, estão o repasse de 10 milhões de reais para a construção de cerca de 300 poços artesianos nos municípios atingidos pela seca e a liberação de recursos do seguro agrícola. Segundo o Ministério da Agricultura, as perdas agropecuárias de Santa Catarina já somam quase 500 milhões de reais.